Hey guys, what's up? Aqui é o Ronaldo, uma cena da English Experience com a nossa 28ª... 28ª ou 29ª, mano? Agora eu tô na dúvida. Enfim, estamos aí avançando nas nossas aulas do nosso curso de Reading and Writing. Pois é, agora que já estamos nos textos de nível avançado, vocês podem ver que temos mais situações complexas, nós temos um vocabulário um pouquinho mais avançado, enfim, tudo isso pra poder te ajudar a alcançar a tão sonhada fluência. E lembrando que você tem PDF e MP3 pra você poder baixar referente a essa aula totalmente gratuita. É só você procurar o link na descrição desse vídeo aqui e lá vai te direcionar pro meu site, onde você vai conseguir baixar todo esse material super bem organizado e facilmente, tá bom? E lógico, eu não poderia deixar de pedir, caso você ainda não esteja inscrito no canal, se inscreva no canal e deixa esse joinha aí maroto no vídeo. Mas vamos ao que nos interessa, eu vou dar zoom aí na tela, né? Porque a gente sabe que muita gente que tá assistindo a aula assiste no celular, e bora então começar a fazer a leitura desse texto aí. Ok, aí ela começa falando assim, na verdade você pode ver que é como se fosse uma rede social, né? A usuária Jenny B, em 7 de maio, fala, posta a seguinte pergunta, Love marriage or arranged marriage? Ou seja, um casamento de amor ou um casamento arranjado, né? Quando os pais arranjam um casamento, enfim. Ok, em casamentos com amor, amoroso, sabe que o casamento acontece a partir do amor? People meet their partners, então as pessoas encontram, se reúnem com seus parceiros, né? Com aquela pessoa que vai fazer o seu casal independentemente, ou seja, sem ninguém arranjar. Às vezes dá um empurrãozinho, um amigo apresenta o outro, mas não é aquela coisa assim, Nossa, você vai ter que casar com essa pessoa, né? They fall in love. Então, they fall in love é eles se apaixonam. And choose to be together. E escolhem ficar juntos. Together. In an arranged marriage, em um casamento arranjado, A person's parents, o pai da pessoa, os pais da pessoa, or an older member, ou o membro mais velho of their family, da família deles, né? No caso da pessoa que vai casar, finds their partner for them, encontra o parceiro para eles, né? Então, aí o casamento arranjado é isso. Você tem o pai, tem a mãe, ou algum outro membro mais velho, um avô, alguma coisa nesse sentido, arranja uma pessoa para o casal, seja com um rapaz ou seja com uma moça, né? Com um homem ou com uma mulher, tanto faz. Normalmente isso é cultural, né? Depende da cultura muçulmana. Acredito que os muçulmanos, parte da cultura muçulmana está relacionada a isso. To me, para mim, então aí já ela expressando a opinião, the idea of a love marriage, a ideia de um casamento de amor, baseado no amor, né? Quando você se apaixona, sounds better, soa melhor, parece melhor. But there must be some advantages to an arranged marriage. But there must be some advantages, mas deve existir algumas vantagens to an arranged marriage para um casamento arranjado. Marriage mustn't dare? Mustn't dare? Não deve. Então ela afirma, é a tag questions, eu tenho umas aulas de gramática aqui que eu ensino sobre tag questions. Então ela fala, deve existir algumas vantagens no casamento arranjado. Não deve. Aí ela fala, mustn't dare? Não deve. Can anyone tell me more? Can anyone tell me more? Então ela postou isso na rede social e ela perguntou, alguém pode me falar mais? Muito provavelmente ela quer saber quais seriam essas vantagens, né? More? Shamira, 97, May 8th. 11, 15, I'm 17. And I'm going to have an arranged marriage when I'm older. Ok, aí a usuária Samira, 97, no dia 8 de maio, 11 e 15, postou o seguinte comentário, I'm 17, eu tenho 17 anos, and I'm going to have an arranged marriage when I'm older. E eu vou ter um casamento arranjado quando eu estiver mais velha. Quando eu for mais velha, quando eu estiver mais velha. It sounds old-fashioned, doesn't it? It sounds old-fashioned, doesn't it? Parece meio fora de moda, meio cafona, né? Não é? Então esse doesn't it, mais uma vez, a tag question. Parece fora de moda, né? But in my culture, it's very common. But in my culture, it's very common. Mas, na minha cultura, é muito comum. Então aí, já falando da cultura dela, a gente não sabe exatamente qual país ela é. Jenny underscore B May 8th, 1820. But will you meet your future husband before you get married to him? Beleza, aí a Jenny volta a conversar com ela, né? But will you meet your future husband? Mas você vai encontrar o seu futuro esposo before you get married to him? Antes de você se casar com ele? Shamira 97, May 8th, 1903, of course. We'll meet each other first. We might go on a date or meet at my parents' house. Ok. Aí ela responde. Of course. É claro. We'll meet each other first. Nós vamos nos encontrar, né? Meet each other. Nos encontrar first. Primeiro. We might go on a date or meet at my parents' house. Nós talvez vamos em um encontro, na date, ou na date seria em um encontro, or meet at my parents' house. Ou nos encontrar na casa dos meus pais. And if we like each other, we'll agree to get married. And if we like each other. E se nós gostar um do outro, né? Se nós nos gostarmos, acho que existe isso, né? Nos gostarmos. We'll agree to get married. Vamos concordar em nos casar. E aí a Jenny responde. But it's better to know your husband really well. Mas é melhor você conhecer muito bem o seu esposo before you start living together. Antes de você começar a morar junto, né? E aí mais uma vez a tech question. Isn't it? Ela afirma e depois ela pergunta, né? Shamira, 97, May 8, 1932. I won't know him very well. I won't know him very well. Eu não vou conhecê-lo muito bem. Ela já responde a Samira. But I'll know a lot about him. Mas eu saberei muito sobre ele. My parents will choose someone from a similar background to me. Meus pais vão escolher alguém que tenha uma base parecida com a minha. Esse background seria uma base, sabe? Que tenha uma estrutura familiar parecida, condições financeiras parecidas, que compartilha as mesmas crenças, os mesmos valores. Então, background é com essa ideia. Essa é uma base familiar, uma base parecida com a dela. Então, nós vamos ter expectativas para a vida similar, né? Vai ter o mesmo objetivo, o mesmo sonho, provavelmente a mesma classe social, a mesma religião, com essa ideia. Então, existem muitas qualidades que eu estou procurando em um homem. Man, and if my parents can help, that will be much better, won't it? E aí ela fala, and if my parents can help, e se os meus pais podem ajudar, that will be much better. Isso vai ser muito melhor. Won't it? Não é? Mais uma vez, até a question. E aí ela responde, That's true, é verdade. But it can't be easy, mas pode não ser fácil to live with someone, pode não ser fácil viver com alguém whose habits are different from yours, can it? Os quais os hábitos são diferentes dos seus, não é? In a love marriage, people usually know all those things about each other when they get married. In a love marriage, em um casamento de amor, people usually know all those things about each other. As pessoas normalmente conhecem todas as coisas um sobre o outro, não é? When they get married, quando eles se casam, ou seja, não tem surpresa, não é? Já conviveu um ano, dois anos, já namorou um tempo, ficou por algum período, então já conhece a outra pessoa e sabe as suas qualidades, seus defeitos, com essa ideia que ela está querendo falar. Você está certa, but love marriages go wrong too. Ela fala, você está certa, mas casamentos de amor também dão errado. People who have been together for years break up with each other and get divorced, don't they? People who have been together for years, pessoas que vivem juntas por anos break up with each other. Eles terminam and get divorced e separam, não é? In arranged marriages, I think that people work harder for a good relationship. In arranged marriages, em casamentos arranjados, I think that people, eu acho que as pessoas work harder, trabalham mais pesado for a good relationship, para um relacionamento bom. Então ela acha que casamentos arranjados, isso é construído, das pessoas construíram isso melhor. Relationship, because people don't expect to fall in love immediately. Because people don't expect, porque as pessoas não esperam to fall in love, se apaixonar imediatamente. Immediately. Jenny underscore be made. 2012, you may be right. I think that love marriages carry a lot of expectations. You may be right. E a Jenny responde, talvez você esteja certa. I think that love marriages, eu acho que casamentos, casamentos de amor, carry a lot of expectations. Então, casamentos de amor carregam muitas expectativas. Expectations. People want to meet the perfect partner. Então, as pessoas querem encontrar o parceiro perfeito de vida, tipo eu, estou esperando a mulher perfeita da minha vida. To never have arguments, etc. To never have arguments, para nunca ter argumentos, etc. Etc. Arranged marriages sound more realistic in that sense. Arranged marriages, casamentos arranjados, sound more realistic in that sense. Então, os casamentos arranjados parecem ser mais realistas nesse ponto de vista, nesse sentido, ela quis dizer, nesse ponto de vista. But I'm a romantic. But I'm a romantic, mas eu sou uma romântica. Romantic. I want to find my partner myself, not through my parents. I want to find my partner myself. Eu quero encontrar o meu parceiro por mim mesmo, myself. Not through my parents, não pelos meus pais. And yes, I want to fall in love before I get married. And yes, e sim, I want to fall in love, e eu quero me apaixonar before I get married, antes de eu me casar. Bem, pessoal, então essa foi a leitura e tradução do texto que a gente está, que vocês viram aí agora. Lembrando que você tem o PDF MP3 para você poder baixar. E agora é aquele momento que vocês tanto gostam, né? É o momento da gente fazer as nossas atividades, porque afinal de contas você não pode só sentar e ficar assistindo minha aula. Tem que colocar a mão na massa aí. e o que eu recomendo é que você, se você baixar o PDF e imprimir, beleza, mas se não for, pega um cardeninho e tenta responder essas perguntas aí. E só volte a dar play aqui nessa aula quando você fizer isso, hein? Vamos lá, pessoal. Acreditando que vocês fizeram isso, o que vocês precisam fazer nessa atividade é responder se é verdadeiro ou falso. T, que é de true, que é verdadeiro, ou F, que é de false, que é falso, né? Então vamos lá. Número 1. Samaria is happy about having arranged marriage in the future. Então essa mulher está feliz em ter um casamento arranjado no futuro? Sim, ela está feliz. Então a resposta é true. Número 2. Samira wants to know her husband before she marries him. Samira não quer conhecer o seu marido antes de casar com ele. É falso, ela quer conhecer, né? Já até tem um encontrinho, uma carinha, um date. Número 3. Jenny thinks it's better to know your partner's habits before you get married. Então a Jenny acha que é melhor conhecer os hábitos do seu parceiro antes de casar. verdadeiro. Isso é importante para ela. Número 4. Samira thinks it's important to fall in love with your husband of or wife immediately. A Samira acha que é importante se apaixonar com seu marido ou esposa, né? Imediatamente. Não. Ela acredita que isso é construído com o tempo. isso é falso. E a última. Jenny hopes her parents will help her to find a husband. Então a Jenny espera que os seus pais ajudem a encontrar um marido. É falso também porque ela mesmo quer encontrar. Ela é independente. Então essa é as respostas do exercício 1. Bora para o exercício 2 que aí você tem que escrever mesmo, né? Já tem um exemplo feito. Bora fazer a primeira aí que é o seguinte. Em Samira's opinia how popular arranged marriages in her culture. Então isso é it's very popular. Very popular and common. É muito popular e comum, tá bom? Número 2. What will Samira do with her future husband the first time she meets him? Qual vai ser a primeira coisa que a Samira vai fazer com seu futuro esposo no primeiro momento que ela encontrá-lo? Bem, she might go on a date. Então ela vai ter um encontro amoroso, né? Date a gente fala que é um encontro amoroso. Não necessariamente do ponto de vista sexual, tá? Do ponto de vista mesmo de você se encontrar com alguém e conhecer com essa intenção de você ter um relacionamento amoroso. Número 3. What deixa eu só subir aqui. What will she know about him before she gets married? O que ela vai saber sobre ele antes deles se casarem? Bem, she'll know opa, she'll know meu Deus, gente. She'll know that he comes from a similar background. Ela vai saber que ele vem de uma base parecida com a dela. Uma base familiar, financeira, religiosa, enfim. Número 4. What examples does Samira give of problems in a love marriage? Quais foram os exemplos que a Samira deu em relação a um casamento arranjado? Quais problemas de exemplo que ela deu em relação a um casamento arranjado? Ela falou o seguinte, People who have been together for years break up with each other and get divorced e se se separam. as pessoas que vivem juntas por anos, ainda assim, elas brigam e terminam e se separam. Opa, tem um negócio errado aqui. E se separam, get enforced. Número 5. What problems does Jenny seem in love marriage? Quais são os problemas que a Jenny vê em casamentos de amor? Bem, ela fala que they carry a lot of expectations. Então, eles carregam muitas expectativas, a pessoa perfeita, o casamento perfeito. Ela acredita que esteja o maior problema de casamentos baseados no amor. Número 6. How does she hope to feel about her future husband? Como ela espera se sentir em relação ao seu futuro esposo? Bem, she hopes to fall in love with him. Ela espera se apaixonar por ele. Bem, gente, então, essas são as respostas do exercício 2. O exercício 3, vocês sabem que é aquele parágrafo, aquele textozinho que vocês precisam fazer. Bora dar uma lida aí que eu vou te explicar o que está sendo pedido. Imagine que você tem um amigo que vai ter um casamento arranjado. Escreva um chat online com ele. Imagine que você está fazendo um... conversando por WhatsApp, por Messenger, enfim. Vocês dois, né? O seu amigo vai ter um casamento arranjado e você. Ó, your friend has just met his or her future partner in the first time. Então, o seu amigo acabou de conhecer o seu futuro esposo, a sua futura esposa pela primeira vez. Pergunte ao seu amigo sobre o encontro e ele responde. Então, é um diálogo. Você faz uma pergunta, ah, o que você achou da pessoa e tal? Me fala aí como que ele é, como que ela é e aí ele vai respondendo. Imagina um diálogo mesmo. Ó, think about the points below. Então, pense em relação aos pontos abaixo e lembre-se de usar as formas corretas de perguntas. Ó, the location of the first meeting, o local do primeiro encontro. Length of the meeting, a duração desse encontro. His or her appearance and character. Então, a aparência dessa pessoa, como que ela é, como que ela se parece. Aí, você vai falar as características. Things they did and talked about during the meeting. Então, coisas que vocês conversaram, que eles conversaram, que vocês conversaram durante esse encontro. E how your friend feels about the meeting and whether they will see each other again. Como que o seu amigo está se sentindo sobre esse encontro e se eles vão se encontrar novamente. Então, faz esse chatzinho aí. Imagina que você está tendo diálogo com o seu amigo. Se você quiser, coloca aqui nos comentários que eu vou escolher algumas para poder corrigir e dar um feedback aí. Beleza? Então, é isso, pessoal. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixa esse like maloto aí no vídeo. Beleza? Fui. Até a nossa próxima aula. Bye, bye.